E fala galera, aqui é o Venni e estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Galera, no vídeo de hoje tem muita coisa, tem o evento do Ano Novo Chinês, o evento Operação Trap Então como vocês estão vendo já tá até uma caixa de som aqui, pra vocês verem que já tá atualizando aí os eventos E ao que tudo indica, o evento chega amanhã galera, vou explicar depois porque chega amanhã Mas vou começar no evento Ano Novo Chinês, que inclusive também começa amanhã galera Olha o tanto de evento que tá vindo, tudo de uma vez aqui pro servidor brasileiro Operação Trap, Ano Novo Chinês, talvez tenha mais eventos mais pra frente, mas é muita coisa galera Como vocês estão vendo aqui, o Farra de Verão foi trocado pela Operação Trap Só que ainda não chegou nada, ainda tá as coisas do Farra de Verão que ainda acaba dia 24 ou 25 Então ainda vai demorar pro evento Farra de Verão sair, mas já trocou o banner, tudo ficou Operação Trap Até porque tem uma caixa de som aqui, como vocês estão vendo Muito legal inclusive, então Vamos aqui pro Ano Novo Chinês Eu vou começar aqui com esse evento, cadê o evento? Aqui ó, Rodízio de Prêmios Então ele é bem, bem, é um pouco difícil de entender, mas ele é muito caro também Olha esse daqui, esse prato aqui do meio É 299 diamantes, mas os prêmios eu acho que vale a pena, tá? Tem aquelas skins do evento lunar, como vocês estão vendo que é esse aqui O dourado é o que dá mais coisas, tem pacotes aí Alguns pacotes não valem muito a pena, mas o que vale a pena são as skins aí do Ano Novo Lunar São essas vermelhas Tem ainda Kelly, o Hayato, skins pet, tem o pet cachorro mecânico na verdade E skins da raposa, nessa aqui da roxa E também tem emotes, essas coisas assim E embaixo tem caixa de loot, skin de arma Que não é, como fala mesmo, não mostra no lobby Caixa de loot e caixa de itens e também mochila Então não é muita coisa que tem aqui não Então aqui as informações, caso você queira ler Então eu vou ler aqui, o primeiro aqui Abra o prato para receber a recompensa Abra 5 pratos e ganhe 1 prato especial de graça Então é isso daí Então tá tudo certinho aqui os pratos É o que vale mais a pena, é o dourado, né? Mas ele é muitos diamantes pra gastar É quase que eu cliquei pra gastar E aqui abrir e próximo Acho que se você... Eu não sei se você tem que escolher Eu não entendo muito esse evento Mas eu acho que esse daqui pula pro próximo Que é um desses 10 diamantes E com 5 giros você ganha 1, tá? Caso você gire bastante Você ganha um giro de graça Então legalzinho aí esse evento E boa sorte caso você queira girar nele, né? Então vamos pro evento do ano novo chinês Como vocês sabem, chegou esse evento ontem Só que é com diamantes E esse daqui são as coisas de graça Como vocês estão vendo Tem as roupas da prosperidade Isso mesmo, galera Tem as roupas da prosperidade Eu nem acreditei quando eu vi aqui Eu não sei se as pessoas não vão gostar disso, né? Porque tá lá nas caixas E é um monte de diamante pra gastar Depois eu mostro pra vocês Mas vamos começar aqui do dia 21 a 27 do 1 Evento de login Que tem também... Que tem o... Ah, é... Tô esquecendo o nome O paraquedas E o avatar E também tem cartão de teste, né? Aqui tá falando que não vai dar de graça Essa é Scar E também é M1014, tá? Então é tudo no evento de login E eu não sei porque de teste Mas você pode testar aí as armas, tá? E do dia 21 a 27 do 1 também Troca de toque Então parece que a gente vai conseguir muita coisa Tem o capacete daquela skin feminina Do evento do ano novo lunar Tem também a dinastia Que é esse capacete aqui Que parece que só vai dar o capacete, né? Porque essa roupa Ela vem o conjunto completo Que é só pra ficar... É... Tipo... Conjunto completo Que é esse aqui, ó Que fica só o conjunto completo E... Vem também uma máscara Então é... Ou é você usar só a máscara Com alguma outra coisa Ou você usa o conjunto completo Mas no caso aqui só dá dano à máscara É... As roupas da prosperidade Como eu falei pra vocês Paraquedas Tem esse ticket misterioso Que na verdade não é misterioso Que já tinha aí outro servidor Que dá pra ver mais ou menos como que é É um ticket dourado, tá? O ticket do dragão dourado Que é do evento do ano novo lunar Que vai tá no sorte royale especial Que vai chegar daqui a alguns dias, tá? Provavelmente chega amanhã também Porque já dá pra trocar no dia 21 Então... Bem provável que chegue amanhã também Então aí troca de toque Então... Tem... Com 10 tickets... Não, você ganha com... Você ganha com esse toque de 2020 no caso 10 tickets de diamante 10 tickets do arma royale 3 do... Desse dragão como eu falei pra vocês E aqui o resto como eu falei E do dia 21 a 27 também Tem o desafio do ano novo chinês Que dá 105 Não sei se é 105 por dia Ou tudo dá 105 E tem o login especial que... Do dia 25 do 1 Que dá... É... Mais ainda desses tickets aí Do dragão dourado Então galera Vou depois pra outro servidor Porque lá no outro servidor lá De Latam Mostra os desafios Pra completar E conseguir Então aqui tá falando desafio Então é bem provável Que seja o mesmo Do servidor de Latam Então eu vou entrar agora Mesmo pra mostrar pra vocês Vamos lá Aqui também tá a caixa de som Mas não chegou ainda O... O anúncio, né? Do novo evento Mas daqui a pouco chega Então aqui está Os desafios Parece que nesses desafios Você ganha 60 Que são desafios diários E ainda tem outro desafio ainda Deixa eu ver onde que é Aqui tem esse deck também Que é Jogando 60 minutos 90 minutos E 120 minutos A gente vai conseguir 25 Eu acho que é 25 Ao total Esse deck Eu acho que não é por dia Então... Mas é muito fácil, né? Jogar por minutos aí No jogo E acaba ainda dia 1 É dia 1? Não, dia 1 não Dia 25 do 1 na verdade E... É aqui também Tem jogar uma partida Duas partidas Três partidas Com amigos No caso, tá? Partidas com amigos E aqui é Curar aliados uma vez Curar aliados duas vezes E curar aliados Três vezes Nossa Eu acho que é salvar eles, né? Eu não sei Mas... Difícil, hein? Esses desafios é um pouco difícil Mas... É rápido também Pra conseguir Se você quiser juntar com seu amigo Ou com alguma conta Fake que você tem É super fácil aí Caso você não... Não jogue muito com seus amigos, né? Prefere solo Ou não tem opção mesmo Aí você pode fazer Uma conta fake E completar os desafios Mas eu não sei Como que vai ser No servidor brasileiro Pode ser diferente, tá? Galera Lembrando a todos vocês E galera Tem até um trailerzinho Das skins aí Como vocês já sabem Não vou nem falar mais Duas do Passa de Elite Duas da Loja Misteriosa E foi confirmado Pela Garena, tá? Agora sim É confirmação Total Então... É... Amanhã é dia... Dia 20, né? Então ainda vai chegar Dia 22 Mas eu acho que tem como Conseguir acesso antecipado Ainda amanhã, tá? Caso eu consiga Eu mostro pra vocês, tá? Ou... É... Eu faço alguma outra coisa Mas que eu vou mostrar pra vocês Eu vou Tá? Então... Continuando aqui Tem um outro trailer aqui Que é com uma música Que eu não vou deixar música É claro Que essa música deve ter Direitos autorais Então eu não vou nem colocar música Mas o importante é o final do vídeo No final do vídeo Tá escrito dia 21 de janeiro Então... Talvez é o dia do evento Como vocês viram E agora eu vou mostrar brevemente O que que vai ter Nesse evento aí Do Trap Rap Como eu falei pra vocês É muita coisa Que vai chegar nesse evento, tá? É um evento aí Que vai mudar tudo O avião vai mudar Vai mudar tudo, galera Então eu vou mostrar Algumas das coisas que tem Como vocês sabem As skins eu vou mostrar Bem rapidinho Porque vocês já sabem Das skins Essas são as skins aí Da Loja Misteriosa Que vai fazer parte do evento Então... Muito legal Acho que é... Haggitoneiro, né? Acho que é o nome das skins Tem também tokens de evento Que não pode faltar Os tokens de evento Nem pensar, né? Não pode faltar Tem acho que três nesse evento, galera Isso mesmo São três Aquele de microfone Esse microfone E também tem esse FF Que pode ser que seja também Que é tipo uma corrente assim Então talvez pode ser que seja Ou talvez não Pode ser que tenham se enganado Mas talvez seja assim Tem também skin pro avião Então é muita coisa aí Que vai chegar nesse evento E eu espero que não decepcionem dessa vez Porque lembra dos eventos de finais de ano Que foi assim muito triste pra mim E muita gente ficou brava Até eu fiquei bravo Porque eu achei mesmo Que ia ser muito bom o evento Eu tava assim falando no meu canal Que é um dos melhores eventos do jogo Era pra ser um dos melhores eventos do jogo E acabou não sendo Mas aí eles Eu espero que eles estejam melhorando Com esses eventos que tão chegando aí Até esse evento aí do ano novo lunar Tá melhor do que os dos finais de ano aí Do Free Fire Que de Natal até que foi bonzinho Mas de ano novo não teve nada O ano novo lunar já tem algumas coisas, né? Enquanto outros servidores tem coisas melhores Mas vai melhorar, galera Espero que melhore E galera, antes de acabar o vídeo Eu quero mostrar pra vocês A skin da Granada de Gelo, tá? Do ano novo chinês Caso alguém não tenha visto É porque ela vai dar de graça Pelo menos no servidor de... Da Indonésia, eu acho Da Indonésia e também da Arábia Eu acho que vai dar de graça E no servidor de Latam Tá dando pro recarga Só queria mostrar mesmo Porque caso alguém não tenha visto E eu espero mesmo que chegue de graça No servidor brasileiro Mas eles não iniciaram nada ainda Não sei o que eles vão fazer Espero que vocês tenham gostado E galera, não tá tendo muita coisa assim Recentemente Mas tô dando o máximo aqui Pra mostrar aqui pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aí seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo se você puder Ativa o sino de notificações E não esquece de me seguir no Instagram Que é arroba Vendemods E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo